Nem liga, se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, vou dançar e sonhar Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do impregnível Desculpe minha lombra, vou dançar e sonhar Pois quem dorme sonha, quem vive realiza essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brigar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça E eu já pedi vindo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma